Lênis Sensitiva faz novas revelações que vai impactar vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Vou deixar os contatos da Lênis Sensitiva aparecendo durante o vídeo ou o link na descrição. Assiste até o final e roda o vídeo. Nós estamos falando muito de conhecimento aqui, mas é claro que eu estou preocupado com uma coisa que, claro, é baseado nisso tudo, mas eu lembrei aqui agora, que senão não deixava de falar, que era sobre, no início, ano passado, ano retrasado você tinha falado, ano passado você tinha falado sobre uma outra pandemia que vinha aí. Lembra que você estava falando de negócio de pele? Eu até estava vendo, acho que foi a Márcia Sensitiva também, que é outra, que também falou num programa negócio de pandemia de pele, alguma coisa assim. Aí falaram que era meio do ano, não sei o quê. Agora apareceu uma matéria sobre o negócio de... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquela do macaco lá? É bola? É, não, mas tem um outro nome. Vai, vai. Sei lá qual é o nome do negócio. Eu acho que eu cheguei a ver essa matéria. Não sei se alguém botou, alguém vai botar aí, mas assim, espora, que será? Como é que é o nome do negócio, meu Deus? Mas apareceu, uma de pele que a pessoa fica toda... Eu quero saber o seguinte, você ainda vê isso pra esse ano? Você ainda acha que pode acontecer isso, que vai ter pandemia? Não é varíola, não, é varíola de macaco, mas tem um nome, tem um outro nome. Pô, essa matéria é ontem que eu vi, e eu lembrei disso. É... Não, não é. O pessoal tá botando varíola aqui, não é varíola. Tem um nome, ó, que é explorar. Como é que é o nome do negócio, meu Deus? Tô com o meu óculos aqui pra ele. Tu fica a cara do atu de óculos. Tem um... É, o professor, professor Júnior aqui de história falando. Enfim, o que você acha, Lênis? Você ainda vê isso, mudou alguma coisa? Falaram muito que a gente tinha que orar, tinha que rezar pra que isso não acontecesse. Você acha que... É... Na minha visão, a gente não tá livre de pandemia, não. Na minha visão, não. A gente não tá livre, mas não é uma coisa assim que... Olha, Júnior, é... Você entendeu? Você deu uma pergunta, né? Eu tava preocupado com esse ano, que disseram que esse ano... Eu lembro você falando em 2021, 2024, vai voltar, vai ter um negócio. E aí eu vi no início do ano as pessoas falando que não... Vai desencadear, vai desencadear sim, um vírus que vai dar alerta Para a humanidade. E ele não vai estar tão forte no 2024, mas quase na virada ele pode intensificar. Júnior, esse povo, esses cientistas, eles não param de mexer. Não param. Eles não param de mexer. O que me deixa mais triste é que quem leva a culpa... Ah, o animal fulano. Tudo são os coitados dos animais que levam a culpa. O ser humano faz... É. Ah, tá. Do macaco, do mosquito. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Os animais estão lá na floresta. Você que é humano, que fica invadindo o território deles, pegando eles e tirando do ambiente deles, entendeu? Então, assim, é complicado, é complicado. E, assim, a pandemia, né? O coronavírus que a gente teve não foi o suficiente para ensinar. Não foi. E outra, eu acredito também na despopularização do planeta, que você sabe que o planeta está superpopulado, né? Mas esse assunto... Não, isso aí é fácil. Sim. Quando você lembrar da minha existência e quiser gravar, a gente vai conversar sobre a despopularização do planeta. Esse é o ruim. Esse aí, ó. Os extraterrestres precisam conversar com essa menina. Essa menina tá aí. É isso aí. Some, desaparece, entendeu? Fica andando por aí, reclamando do Rio de Janeiro. Não vem, não. A última vez que nós marcamos aqui, você ia vir, aí depois você foi e disse. Não vou... Olha lá. Tá vendo? Te esconde mesmo. Bota esse negócio aí na cabeça. Olha lá. Cadê a Duda? Duda, cadê você, Duda? Manda a Duda. Não, mas não. Ela vai pra casa dela agora. Vai entrar na live. Tem que entrar na live, a Duda, pra falar. Como é que é? É, pox. É, monkey pox. É isso aí. O pox. Sabia que tinha um pox. Então é a Marilu do Macau. Mesma coisa. Vocês são dramáticos? Não, não são dramáticos. Pô, não são dramáticos. Caramba. Falando em drama de vida. Você viu o drama da vida da Selina, John? Nossa, ele mandou ali. Eu vi o vídeo dela. Eu vi o vídeo dela passando por aquele negócio, né? Durante as gravações. Que loucura aquilo. Nossa, muito triste. É dor. É dor que ela sente. Mas, Júnior, ali, a maior parte daquela doença tá aqui, ó. Na cabeça. É na cabeça dela. É na cabeça dela. O tratamento da medicina tradicional não vai dar a cura dela. E a tendência dela é cada vez mais piorar, em vez de melhorar. Por quê? Ali tem muito remorso envolvido. E a perda da coluna dela, que era o esposo dela. Mas, quando você diz que a medicina tradicional não funciona, o que você acha que pode resolver o problema dela? E aproveito pra estender, até a gente falou muito do Bruce Willis aqui, quando você tava aqui no programa, a última vez. Que também é uma pena. Acho que era a demência também, né? Na temporada direita, se eu não me engano. Na temporada frontal. É. Acho que é isso. Na época, você falou comigo que você, Júnior, conseguiria, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso. O que você sugere? Bom, no caso dele, também daria pra fazer a vibração e a frequência. Só que tem um segredinho que eu não posso dizer. Isso aí eu não posso passar. E dela também seria na vibração, entendeu? E na energia dela. Mexendo nela e os sons provocados pra entrar na mente dela e ela trabalhar, traria a cura pra ela. O corpo dela ia começar a se desfazer dessa doença que tá só aqui jogada no corpo. Você sabe que a mente cria a doença e o corpo concretiza, né? Claro, é. A mente é demais. Ó, você... Quantas pessoas... O episódio do chá. Estresse, ansiedade, a pessoa... Tem gente que afeta a pele, aí a pele fica toda... Eu tenho problema, vou no banheiro. Começo a ficar ansioso, tem algum evento, alguma coisa, vai pro banheiro. Tem gente que fica... Que passa mal mesmo, vomita. Tem gente que fica com dor de cabeça. É impressionante como a cabeça mexe com o corpo todo. Ó, quando eu digo pra você que tudo que eu assisto é pra me observar, eu não assisto nada por assistir, um episódio do chá, que mostra o tanto que a nossa mente é poderosa. Que todo mundo pensa, mas você tá bem? E ele... Aí ele mesmo começa a sentir o corpo dele doente. Lembra disso aí? Que o chá, você não vai morrer, vão matar você? Entendeu? Aí a mente, todo mundo perguntando, ele começou a se adoecer. Entendeu? E a mente é daquele jeito ali. Os alfinetes lá que a dona Florinda derruba, que fala que é o escorpião, o Kiko adoeceu, achando que ia morrer. Então, a mente, a nossa mente, ela é muito, muito inteligente. Agora, se você não souber usar ela, ela também acaba com você. Aliás, rapidinho, você falou o negócio de cura, curar uma pessoa que às vezes na medicina tradicional não resolve. E até bom que a gente tenha aí o quê? 2.300 e poucas pessoas aqui. Eu quero que se alguém puder escrever aí, dizendo assim, porque eu já presenciei pessoas que foram curadas através de espiritismo, por exemplo, ou de ações que você questiona que não existe na medicina e milagrosamente, entre aspas, saíram dali sem nada, foram curados, sei lá, por algum motivo. Não interessa o que que é. Mas assim, eu tenho certeza que tem gente aí nessa live que pode dizer que aconteceu com alguém que tinha algum problema, que não resolvia da maneira tradicional e aí, por algum tipo de, seja lá o que for, com algum trabalho espiritual conseguiu resolver. Seria legal se a gente, aí, tem muita gente escrevendo já, eu conheço, eu acredito, eu... Teve uma pergunta aqui, Júnior, que eu achei interessante. Hum. Deixa eu tentar botar no óculos. Rodrigues Maria. Lene, você acredita em Deus? Nunca ouvi você falar em Deus. Eu acredito em muitos deuses, porque são inúmeros. Agora, o Deus do sistema, não, eu não acredito, porque não concordo com o que vejo. Eu acredito na unidade, num poder maior e no meu Deus, que somos nós, nós somos os nossos próximos, nós somos o nosso próprio Deus, que é quando você se conecta à sua unidade, ao seu eu superior, entendeu? Respeito todas as formas de religião, não concordo com todas e nem discordo, fico na minha. Entendeu? É só discordo com o que você já falou de Deus várias vezes, assim, você sempre fala que Deus... Mas, assim, eu acho que não importa se o cara acha que é Deus, se é Buda, se é qualquer coisa. Que existe uma força maior, ninguém pode negar, não é possível, porque senão vocês não... Então, olha só, quando a gente conversa, seja lá com quem for que você acha que está conversando, se você fizer o bem, se você, sabe, acreditar mesmo, as coisas acontecem. Então, existe algo, sim, seja lá no que você acredita. Desculpa, eu estou generalizando, sim, mas, assim, acabou, teve uma pessoa aqui que botou aqui, ó, minha tia foi curada de câncer através de uma cirurgia espiritual. Várias escreveram aqui, tá? Não consigo ler, um monte de gente botando, mas tem muita gente que botou aqui, tá? Desculpa, só parênteses aí pra... Eu sei. Pode falar, Lúcia, sobre ele. Eu sei, eu... Quem fez o universo? É, minha filha, fosse explicar isso aqui, nós ia virar noite e dia, virar noite e dia. Agora, na hipocrisia, realmente, eu não acredito. Nessa coisa de diabo, eu não acredito, eu acredito que a pessoa nasce ruim e... Não, a pessoa nasce, ela é boa e ela vai crescendo, ela vai formando o ego e a personalidade, que vão andando junto. O ego é aquele... Ou você vira amigo do seu ego, ou você é o pior inimigo seu mesmo, é estar nele. Entendeu? Agora, nessa coisa que a pessoa morreu, igual eu vejo, ai, fulano vai arder no quinto dos infernos. Ah, você acredita nisso? Que tem um diabo lá com um rabo e um garfo na mão esperando a pessoa. Não dá, cara. Eu não engulo isso. Não, eu sou igual... Nesse ponto, eu sou igual a você. Mas eu acho que o espírito que não evolui, né? Eu acho que o espírito que é ruim, ele vai passar por várias... É energia, né? Na verdade, é tudo energia. Quando a gente fala de espírito, parece aquele corpo... Não é não, é tudo energia. Materialização. Materializada na gente. Entendeu? Ó, teve uma pessoa que mandou um direct. Ela é famosíssima. Não vou dizer o nome dela. Tô vendo a pessoa sorrindo de você falando do... Do negocinho. Aí ela falou assim... Eu traí meu namorado. Aí... Falei... Mas ele vai descobrir porque foi o inimigo que ferrou pra ele. Eu falei... Não, peraí. Eu não tô ouvindo isso, não. Quem é o inimigo? Quem foi que fez pra ele? Eu já tinha entendido. Ela falou assim... O diabo... Falei... Ah, tá. Tu tava com fogo no... Né? Aí o diabo, que é o inimigo, que fez tu fazer isso. É muito rápido. Ela usou o diabo pra falar e explicar outra coisa. Aí o espírito influenciou eu matar. Ah, toma vergonha na tua cara. Tu queria matar a pessoa, tu matou. Ah, o inimigo fez eu ter um caso com o namorado da minha amiga. Tu queria ficar com ele, para de mentir. Ah, o inimigo fez eu tomar o marido da minha amiga. Ah, o inimigo. Não foi tu, não, querendo ele. Porque ele tem. Até, muita vez, não é nem porque ele tem, né? Porque ele gosta da aventura. Então, assim... Ah, eu não acredito nisso. Que a pessoa... Ah, a pessoa vai ardendo fogo do inferno. Quer dizer, então, que a gente sai de uma condenação pra outra condenação. É igual eu acreditar que a pessoa morre, vai reencarnar e escolhe. Eu não acredito que você escolhe onde você vai... Não, colhendo. Colhendo, claro. Aonde que uma pessoa vai dizer, não, eu aceito vir pra terra pra uma família de abusadores. É. Não faz sentido. Então, mas faz sentido... Eu aceito... Mas faz sentido que eu... É, mas faz sentido que eu falei de espírito de evolução, né? Que, às vezes, você vem pra sofrer muito, porque você precisa sofrer muito naquela vida, sei lá, ou tem essa... Na tua opinião, né? A mulher tá chorando de rir aqui com você. Tá falando do... E o pessoal tá chorando de rir com você. O inferno é aqui. O inferno é aqui mesmo. O Rio de Janeiro, aliás, se você conhecer esse menino aqui, é a mistura de hospício com o inferno, tá? Ou você é... Ou você é ruim ou você é louco. Nos casos, nós somos loucos de morar aqui. Ah, tudo bem. Continua, né? Bom, tem certeza que você gostou, então eu só vou te pedir um único favor. Por favor, deixa um likezinho aí, tá? Inscreva-se nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Um grande abraço pra todos vocês e até mais.